Bom dia pessoal, bem-vindos a mais uma aventura do canal Vivendo o Rio E hoje eu vou trazer vocês aqui galera Feira do Rolo de São Cristóvão Depois eu vou gravar na feira lá, vou mostrar para vocês Mas primeiro eu vou aqui, tá bom? Então vamos nessa Então galera, essa rua que entra ali é a Almirante Mariatti Essa aqui em frente é a Rua Bela Cara, é muito grande, é muita coisa Tá quanto? Tá quanto? 30 Ok pessoal, 30 reais Pra decoração, tá vendo? Bonita, né? Então galera, quase fui agredido agora Uma senhora ficou super revoltada por que eu tô gravando Mas é isso, eu sei que eu tô no meu direito, né? Tô na rua, no público Vou manter discretamente, tá galera? Mas pra mim é segurança mesmo Eu vou seguir aqui Então pessoal, o horário de funcionamento é de 6 horas da manhã Até 2 horas da tarde, onde tem gente aqui vendendo, tá? Como vocês podem ver, é muita coisa Uma utilidade mesmo É isso, e é sempre aos domingos, tá bom galera? É sempre aos domingos Vocês podem ver aí, ó Muita coisa pra decoração Tá? E barato E uma dica que eu dou é vir mais tarde, tá? Depois de meio dia Geralmente é o horário que você compra as coisas mais barato, né? Galera, recentemente eu fiz obra em casa E não lembrava dessa feira Que eu vinha muito aqui quando eu era pequeno, né? Com meu pai Em São Cristóvão Na feira também de São Cristóvão E eu não lembrava que tinha essa feira, né? Comprei muita ferramenta Paguei uma fortuna E aqui é tão barato Dá vontade de chorar agora Sinceramente Mas faz parte, né? Vivendo e aprendendo Então eu vou deixar esse vídeo aí Mais pra vocês mesmo, tá? Utilidade mesmo Super recomendo Mais pelos preços das coisas de hoje em dia, né? Pessoal Cobrando um absurdo Então vem aqui, ó Garimpa aqui E vai ser feliz Entendeu? Às vezes também, pessoal Nós temos tantas coisas em casa Que nós não usamos, né? E serviria pra outras pessoas Se você não quer doar Vem aqui, ó Forrar uma lona no chão Não paga nada Ninguém vai lhe incomodar E vai vender essas coisas, né? Fazer um dinheiro de coisas Que estão paradas, né? Que não tem nenhuma utilidade Nessa pra você Mais um, dois, a moça Mais um, dois, a moça Não paga nada A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. . 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 aí cara, tem um cara que eu acompanho o canal dele ele ia se amarrar nessa chave 50 reais chave de gripe da G-Dory pode ver galera muita coisa pra decoração pessoal, eu não recomendo comprar celular até porque você não sabe a procedência equipamentos eletrônicos tem alguns lugares que testam na hora as coisas vão testadas a galera, aqui já é o final eu vou voltar pelo outro lado e mostrar algumas coisas que eu não mostrei ainda tomar o chimarrão o que é que eu vou fazer as pessoas vão testadas O que é isso? Aqui as coisinhas para o garimpeio da feirinha. O que eu mais gostei foi essa panelinha. Eu vou falar agora o quanto eu paguei em cada coisa. Eu não fui para gastar, na verdade, mas essa feira, galera, é isso. É oportunidade. Entendeu? No caso, essa panelinha eu também vou ter que dar uma reformada nela, né? É, tem produto, né? Para limpar. É, vamos lá. Isso aqui foi R$ 5,00, tá? Isso aqui também R$ 5,00. A lupa foi R$ 2,00, para você ter uma ideia, está boa, não está ganhada. Pimenteiro foi R$ 7,00. Eu vou dar uma reformada nela, mas está bonzinho. Está bonzinho mesmo. E essa panelinha foi R$ 25,00. Então é isso, galera. É, vocês viram lá, né? Muita coisa. É, equipamentos eletrônicos, é... Peças para decoração, até roupa, bicicleta, ferramentas. Tudo que você imagina até ali, tá? É, muita gente mesmo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, nos vemos na próxima aventura que vai ser ali, ó. Já vou partir para lá agora. Feira de São Cristóvão. Tá bom? É, então é isso. Um abraço.